Para o que você está fazendo, que eu quero que você preste atenção nessa história agora. Ontem o Balanço Geral mostrou um rapaz de moto, dando grau, empinando a moto, e aí ele erra na hora de voltar, perde o controle e atropela uma senhora. O Balanço Geral mostrou o Kelvin na moto. Coloca a imagem pra mim, por favor. Olha o motociclista, ele vem empinando a moto, tem uma senhora vindo ali, ó, de roupa branca, ó, camiseta branca. Ó, é a Dona Maria. Aí o Kelvin vem na moto com a namorada na garupa, perde o controle, pum, atropela e mata a senhora que estava andando por essa calçada em Suzano, na Grande São Paulo. Kelvin, 18 anos, ele é flagrado por câmeras fazendo essas manobras arriscadas com a namoradinha dele na garupa da moto. Pois bem, ele perde o controle da direção e ele estava tentando fazer o grau, empinar a moto. Jovem que não tem habilitação, ele falou, olha, vocês entrevistaram a família dela, eu também quero falar. Eu quero dar a minha versão dos fatos. Eu quero ser ouvido. E a gente entendeu que sim, ele deveria falar porque nós falamos dele ontem. Inclusive, eu usei algumas palavras aqui, pesadas e não retiro. Porque quem pega uma moto e empina uma moto numa avenida, onde tem trânsito, onde tem pedestres, onde tem idosos, é um idiota. É um otário, é um imbecil e nada vai fazer eu mudar a minha opinião sobre o que eu penso de quem pega uma moto. Nada contra quem dá o grau, desde que seja num local adequado. Eu gosto de automobilismo, nem por isso pego meu carro e saio correndo. Quando quero acelerar, vou a um autódromo. Quando quero assistir, vou a um local onde acontece uma competição. Não pego meu carro e saio dirigindo que nem um maluco. Porque tenho responsabilidade. E quem faz isso, ainda mais sem habilitação, só que ele falou, eu quero falar, eu tô louco pra saber o que o Kelvin quer falar. Ai, veja bem, eu fiquei com medo. Eu tive até que sair de onde eu moro. Eu fui ameaçado lá onde eu moro, antes até da reportagem no ar. É óbvio, cara, olha o que você fez. As pessoas que moram lá em volta ficaram revoltadas com você. Mas ninguém deve fazer absolutamente nada com ele, muito pelo contrário. Não devemos pagar o mal com o mal e nem fazer justiça com as próprias mãos. Eu jamais vou incentivar isso. Não fiz e não faço e não farei. Mas eu quero saber o que ele tem pra falar. Roda a reportagem aí, balança. Essa é a primeira vez que Kelvin Henrique Correia, de 18 anos, fala sobre o acidente que matou uma idosa de 75 anos. Não, dá grau pra mim é você levar, não é bem um grau. Ele é o piloto da moto que atropelou Dona Maria, enquanto ela caminhava pela calçada em Suzano, na Grande São Paulo. Na presença do advogado de defesa, Kelvin tenta se explicar. Eu não consegui informar a minha moto, na hora ela começou a dar uma rabiada, ela foi pulada assim, como se tivesse soltado algum parágrafo lá, não sei. Eu não sou um assassino. Kelvin ainda não tem habilitação. Acabou de completar 18 anos. Mas era ele em cima daquela moto. Ele confirma. Ele alega que a falta de habilidade o fez perder o controle da moto e atropelar a idosa. Uma manobra mal executada pode ser considerada um acidente? Para a família da vítima, não. Isso é um assassinato. Com certeza, porque ele não teve escrúpulo de pensar em nenhum momento. Poderia ser minha mãe, poderia ter sido uma criança, poderia ter sido qualquer pessoa. A imagem é clara. Kelvin empina a moto, mesmo com a namorada, que estava de resguardo na garupa. E fica cerca de três segundos no chamado grau. Mas quando toca de volta, a roda da frente no chão, perde o controle da direção, invade a calçada e atropela a idosa. Estava passando com a moto ali, eu não vi ninguém na rua. Realmente eu vi carro, agora gente, eu não vi. O impacto da batida fez Dona Maria ser arremessada a mais ou menos cinco metros de distância. Ela caiu já desacordada. Mas testemunhas que gravaram vídeos depois do atropelamento afirmam que Kelvin tentou sim fugir do local. Minha moto estava quebrada, a moto nem andava. A minha moto, quando foi levada, foi levada empurrando, porque ela não andava. Tinha lógica de eu fugir, não tinha também lógica de eu fugir e deixar a minha mulher lá. Kelvin e a namorada também tiveram ferimentos. A jovem tinha dado à luz um filho do casal há cerca de um mês. Porque eu nunca pensei que ia acontecer um negócio desse, né? Nunca pensei que ia acabar com a vida de uma pessoa, de uma família, né? Depois que a morte da Dona Maria foi confirmada pelo hospital, Kelvin mudou do endereço junto com toda a família. Está escondido porque começou a receber ameaças. Um boletim de ocorrência foi registrado como crime de trânsito e homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Kelvin diz estar à disposição da justiça. Mas a família de Dona Maria não entende por que a morte da idosa não foi registrada como homicídio doloso, já que o motociclista sabia que não tinha habilitação nem habilidade para subir numa moto. E assim, assumiu o risco de provocar acidentes e até morte. Não é um acidente que aconteceu com ela, que ele foi provocado. Porque quem sabe como é que foi, é provocação aquela ali. Porque ele não foi, tipo assim, ela estava passando distraída na rua e aconteceu aquilo ali. Aí isso, para mim, é um acidente. Ela não estava, ela estava na calçada. Bom, e se fosse a tua mãe ali, cara? Você deu uma entrevista, não me convenceu em nada. Se você falar que você não estava dando grau, cara, você tentou. Ah, velho, era melhor nem ter dado a entrevista, desculpa, hein, cara? Você vem falar que você não estava empinando a moto? E eu não sei empinar ainda. Você viu esse detalhe? Eu não sei, eu não sei empinar ainda. Cara, você tinha que falar, me perdoa, me desculpa, eu errei, fui moleque, irresponsável, vou carregar isso o resto da minha vida comigo. Eu vi um sorrisinho no teu lábio ainda, cara. Não, ele ainda falou que não viu ninguém. Claro que ele não viu ninguém. Se ele empinou a moto, ele não vai ver ninguém. Não, ele não olhou para um lugar nenhum. Olha para o alto, se está aqui, né? Não, está errado, completamente errado. Desculpa, sabe? Mostra uma frieza, mostra um distanciamento. Se eu fosse o teu pai, a tua mãe, chamaria você para uma conversa e falar, moleque, toma jeito na vida. O meu filho, por muito menos, eu já chamo na chincha. Pô, pelo amor de Deus, cara. E ali ele está preocupado com a mulher dele só ali. Não, e outra? Nem olhou para a vítima, nada. Outra, ele não tem preocupação nem com a mulher que está de resguardo, acabou de ter um filho. A menina é menor, acabou de ter um filho e o cara está fazendo isso. Agora, só um detalhezinho. Se a lei é séria nesse país, ele ia ser proibido de tirar a carteira de habilitação. Sem dúvida nenhuma. Mas ele vai ser? Ah, claro, não vai ser proibido, claro. Para mim, você não ia tirar a carteira de habilitação. Com 700 anos, você não ia ter carteira de habilitação. Não adianta ficar bravinho comigo, estar assistindo e falar, esse cara aí. Eu falo mesmo, velho. Você foi empinar a moto numa avenida, matou uma mulher e acha que está tudo bem? Não está, não. E eu não vou esquecer, não.